E aí meu chapaz, tudo beleza com vocês? Eu sou aqui, estou de volta com essa série de Zelda Twilight Princess HD. Vamos lá pessoal, vamos finalmente pegar a arma do herói. Estão prontos? Parco do herói, pertenceu ao herói da lenda. Pode carregar 30 armas, 30 armas, 30 flechas, eu mereço isso. Muito bem, esse arco foi utilizado pelo Link em Majora's Mask, é o mesmo arco que ele encontrou lá. Ok, então vamos lá né. Aliás, eu fico mais confortável utilizando uma arma a longa distância ou utilizando o botão de ombro, é uma opensão, é uma coisa minha. Lá. Beleza. Mais aqui. Barril! Esse barril é de longe. Não posso interagir com essas coisas. O que é isso? 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 Eu devo seguir então pra cá! Ai ai ai! Tem um dodô algo pendurado ali no teto? Como isso é possível? Eu não sabia que eles eram capazes disso. Ai, é sacanagem. Ai, é muita sacanagem. Deixa eu ver. Eu tenho um problema. Aqueles bichinhos... Ah, derrubou eles, né? Tem um arco de flash. Tem uma mira melhor. Sobeu os três. Vou ignorar esses dodongos aqui, porque... Dois dodongos... No meio de uma pedra pequena, qual é a minha chance de sobreviver ali? Ah, tem um dodongo pendurado no teto. Que bizarro, mano. Não lembrava que eles eram capazes disso. Ai, ele vai cair em cima de mim, não vai? Ah, eu peço um dos dois. Mas você pode garotar eles não conseguem ela. Ah! Não tem um doido. Não tem um doido. Não tem um doido. Não tenho amor de mim. Não tem uma cor. Ah, oh, oh! Eu... Me caiu. Parece que ele foi arrebatado. Não, ele caiu. Ah, iam. Foi de um jeito engraçado. Ah, oh! Eu posso descer já? Ah, posso. Vou cair aqui. Minha cabeça. Eu já estive aqui. Quer dizer, não andar de baixo, né? Não na parte de cima. Mais 50 roupas. Esse jogo tá me dando bastante dinheiro. Eu gosto. Ah, entendi. Desculpa. O jogo tá dizendo pra eu descer aqui agora, né? Por isso que ele abaixou. Vamos lá. Plataforma. Tá, onde eu ainda não fui? Eu já tenho as três peças de chave. Deixa eu ver. Tá. Consegui ir pro norte agora. E abrir de novo aquela porta. Ah, não tem problema. Eu tenho agora uma chave. Uma arco de flecha. Eu posso. Acertar daqui. Ok? Eles voltaram. O que é isso? Oh, vou pegar o coraçãozinho. Aqui é barril com explosivo, né? Acho que não é bom tacar fogo ali, hein? Ah, o que eu tinha acabado de dizer mesmo? É melhor ir embora daqui. Tá bem bonito aqui. Não, 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 não. Ah, é melhor ir embora. Não, 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 não. Ah, já explodiu. Só isso de explosão que fez? Apenas eu vou pegar. Ah, é o dano que se causa. Ah, é o dano que se causa. Ah, é o dano que se causa. O que é isso? Não, não dá pra... Tem uma boa mira aqui, né? Vai lá. Beleza. Ainda tem mais. Eu nem tô vendo o cara. Eu vou entrar em modo de primeira pessoa aqui. Eu preciso cortar isso aqui. O negócio voltou, mano. É pra eu me jogar ali. Outro Não, não! . . . . . . . Não, não, assim não dá. Nossa, eu snipei lindo esse cara, mas foi muito na sorte. Foi muito na sorte, eu simplesmente atirei. Boa, ainda acertei. Vitória. Vitória. Caramba, olha isso aqui. Virou Hairu e Warriors, isso aqui. Caramba, não são de nada. Desde que eles não estejam com arco e flecha, eles são fáceis de derrotar. É, aqui estamos. Mas, geralmente tem uma fada, né, no final de cada área. Ah, mas eu não tenho garrafa vazia. Tem uma poção vermelha e uma fada presa dentro de uma garrafa desde a primeira dungeon. Vai ficar aí. E aí, eu não tenho garrafa vazia. E aí, eu não tenho garrafa vazia. E aí, eu não tenho garrafa vazia. Vírus. Qual é o Signitor? Ah, deixa eu ver. Eu lembro que eu tinha que enrolar essa corrente na perna dele, né? Acho que é isso. Puxar, né? É só puxar, né? Eita! Midna? Ei, você viu a testa dele? Eu estou sentindo uma magia poderosa. Cenas daquele local brilhando. A testa dele. Tá, eu tenho que acertar com a flecha. Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Ah, eu lembro que eu tinha que derrubar ele no chão, né? Tá, eu acho que eu atordou ele com isso aqui. Beleza. Agora eu posso derrubar ele, né? Puxando a corrente. Ele para quieto? Tem que estar com as botas. Senão ele me leva junto. Não. 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 Agarra. Agarra. Não. Não tá dando certo. Ah, ele já saiu, né? do modo de atordomamento. Deixa eu manter a distância aqui. Fica longe, fica longe. Deixa eu ver se eu fico esperto dessa vez. Ok. Puxa, puxa, puxa. Não, não tá derrubando ele. Por quê? Ah, agora foi. Vai tomar. Ok. Repetir o processo. É melhor manter a distância. É melhor manter a distância. Vamos ver. Vamos ver. Ah, só foi fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que ele tá aqui em cima Ele vai me dar tipo uma missãozinha Se eu conseguir Fazer ela, ele vai me dar um item Não é importante A sua história Eu poderia ir por dentro, né Pela torre, mas não Já estou eu Tentando ser mais rápido Ei, Link, dá uma olhada nisso Eu estou vigiando a cidade inteira Qualquer monstro que tentar atacar Eu vou estar pronto Eu vou avisar todo mundo Mas se eu tivesse um arco, então eu poderia Apenas sentar aqui e atirar nesses monstros Mas já sei, Link, você pode me mostrar como usar um Qual é, por favor Vamos lá, dá um disparo com a Aquiflasher Vamos lá Ah, sim, ok O malo está lá embaixo na frente da fonte Então desça lá Encontre ele Então me mostra de lá Fonte Você veio Mas você realmente pode usar um arco Eu nunca vi você usar um arco em ordem Tanto faz Primeiro atire até ali Ok Fácil Eu acho que esse foi fácil Eu acho que está aquele Você me subestima Ei Aqui em cima A gente ia acertar esse bastão Ei Nossa Não, pera aí Eu estou tremendo demais Eu giro o escópio Ah, boa Você acertou Acertou, obrigado, Link Acho que você tem um pouco de habilidade Quando você se concentra Parece que você deixou algumas batalhas É Por trás de você Impressionante Tome isso Um pedaço do coração Ok Valeu O mais difícil eu consegui fazer Vou trabalhar isso aqui Ok, agora que eu tenho bombas Também posso Colocar elas aqui Para explodir Umas pedras que estão no meu caminho Galinha aqui Uma galinha preta Gangola Ah, eu falei que dava para ir por trás da fonte Ah Você estava errada Tem uma É, mas tem uma pedra ali Mas eu não consigo fazer nada A respeito daquela pedra Joga uma bomba lá Não vai dar Porque ela vai apagar Isso aqui eu vou ter que resolver depois Mas Vou pegar esse negócio aqui Mais um pedaço do coração Ok Só para eu Verificar E ver que eu não estou falando besteira Vamos jogar uma bomba aqui Ela apagou Não tem jeito mesmo Aquilo ali a gente quebra de outro jeito Não com essa bomba Ah, a proposta Pera aí Não tem jeito Flecha as bombas Como é que eu combino A bomba sona A bomba sona Não, eu não sei como eu coloco as bombas na flecha Esqueci Ah, eu lembro que tinha um outro upgrade para pegar Eu não sei se era aqui Eu pensava que era aquele menino que me dava Que era um... Uma luneta Tipo uma luneta Para eu colocar no arco Para eu atirar longas distâncias Acertar alvos com mais facilidade Eu não sei se eu subir lá Ele vai me entregar o item Já que eu Ajudei e tudo mais Mostrei para ele lá Como é que se faz Eu vou subir de novo Só para eu me certificar aqui Ah, carona Vamos ver Será que ele vai me dar alguma coisa? Como você consegue ser tão incrível, Link? Eu quero dizer, caramba Você é bom com a espada e o arco Não posso esperar para crescer Eu não posso fazer muito Mas eu vou tentar muito Bastante Ah, ele não me deu nada Eu lembro que eu ganhava esse... Uma luneta Eu não sei se era aqui Enfim Eu não consegui... Tá, ainda bem que eu não me quebrei Ah, então Acho que para o próximo vídeo Eu posso ir para Lanai... Lanai Esse é o nome? Região dos Zoras Seguindo o norte, né? Acho que é isso E já que eu tenho as bombas Eu posso abrir a Hyrule Central E outras coisas A gente vai explorar um pouquinho No próximo vídeo, então Acho que eu já posso terminar Esse vídeo por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like E se inscrever no canal Se não é inscrito Eu vou ficando por aqui Um grande abraço para todos vocês E até a próxima Tchau, tchau Falou!